Música Estamos aqui na Câmara de Vereadores da cidade de Muzaminho após uma longa reunião depois do recesso. Nós tivemos vários pronunciamentos, vimos o pronunciamento, ouvimos o pronunciamento do João Pezão, da Sirene Cerávaro, realmente do Cristiano, falaram sobre a limpeza pública, falaram sobre as galinhas, mas o assunto mais interessante que pode entrar em pauta, que vai ser focado nesse exato momento, é sobre a limpeza pública. Fala-se que há um investimento muito alto, fora do orçamento da Prefeitura, mais de um milhão de reais por ano e é um gasto exagerado. Como é que você vê isso, meu grande amigo João Pezão? Boa noite. Boa noite, Regi. Boa noite a todos os ouvintes do Muzaminho.com. Até porque é com bastante preocupação e hoje está em evidência e discussão em todo o Brasil aí, os lixões abertos de todo o Brasil. É problema maior, mas acho que Muzaminho aí tem um lixão controlado, com aterro próprio, mas eu acho que vejo que o serviço de lixo hoje de Muzaminho é um serviço satisfatório, já costumeiro, que não vem causando tantos problemas. O questionamento maior, tanto de minha parte como da colega Silene, é o capital hoje investido, que não fica tão oneroso para o município quanto a empresa contratada e ganhadora da licitação. Hoje o serviço, um levantamento não tão minucioso, fica em torno de R$ 50, R$ 60 mil por mês. E aí haja aviso que será pago a essa empresa em torno de R$ 120 mil. Então, eu acho que o dinheiro público tem que ser bastante valorizado, até porque tem muitas coisas para ser feitas, muitas obras aí programadas para esse mandato, que não aconteceu as realizações. Esperamos que possa economizar para suprir a necessidade da população. É uma empresa que ganhou a licitação, é de São João da Boa Vista, Bittencourt, mas não homologou a licitação, até porque houve um recurso de uma empresa que ficou em segundo lugar. Isso foi de momento na sexta-feira, hoje, segunda-feira à noite, não sei ainda a decisão tomada, mas não tinha fechado o martelo na sexta-feira, não. Então, não solucionado, houve recurso, o prefeito pode cancelar definitivamente, porque vai onerar bastante os cofres da prefeitura, mais de R$ 1,2 milhão por mês é dinheiro. Depois não dá conta, começa a atrasar salário de funcionário, coisa que ele vem pagando em dia, inclusive antecipando parte do 13º. O que lhe parece isso, Sirene? Você que é uma vereadora que combate, uma vereadora guerreira, uma vereadora totalmente imparcial, realmente, você, para mim, se destaca muito mais na oposição, quando era a situação. Explique isso para os internautas do muzambique.com, você que faz um trabalho minucioso nesse aspecto da limpeza pública. Boa noite, minha grande amiga Sirene Serra. Boa noite, Rez, boa noite a todos os internautas. Eu realmente sou uma pessoa que vou buscar respostas, porque eu gosto de fazer as coisas com o pé no chão, gosto de saber o que eu estou fazendo, porque eu fui eleita com muita responsabilidade e eu não posso deixar que certas ilegalidades sejam coisa corriqueira aqui na nossa cidade. Eu entrei com uma denúncia no Ministério Público, porque, de acordo com o conhecimento e discussão com profissionais que conhecem a matéria, o edital apresentou diversas ilegalidades. Então, eu gostaria que o promotor fizesse uma avaliação, um estudo, e, se for o caso, movesse uma ação civil pública contra esse certame. Agora, eu pergunto para você, independente da correção ou não, da licitação, do edital, ou coisas que o valem. Você não acha muito dinheiro gastar com limpeza pública? Um milhão e cacetado, um milhão e duzentos. Se arrancar todo ano um milhão e duzentos, mais de 100 mil reais todo mês para limpeza pública, e assim mesmo vai ter que pegar os funcionários atuais do quadro da Prefeitura e deslocar para outras áreas. Como é que você vê isso, Sirene? Olha, realmente é um recurso exagerado, porque a Prefeitura gasta hoje 600 mil reais com a coleta do lixo. Então, mas preocupando também com esse valor que vai dobrar para um milhão e tanto, há outros pontos que merecem a nossa consideração. Não existe no edital, por exemplo, a formação de uma comissão de fiscalização. Não existe, por exemplo, a exigência que a empresa tenha licença ambiental, tenha experiências, tenha uma situação sólida, econômica. Então, existe vários, o orçamento, o orçamento da Prefeitura vai ser compatível com esses gastos? Então, é preciso levar... Os catadores, o que nós vamos fazer com os catadores que fazem do lixo o seu sustento? Então, existem vários itens da terceirização que devem ser levados em consideração. O dinheiro é importante, mas a parte humana, a responsabilidade social da administração tem que ser levada em conta, com as pessoas que vivem do lixo. O que vai fazer com eles? E o pessoal que vai ser contratado, os 32 funcionários que vão onerar... E que são inteiramente inexperientes. Você vai deixar os experientes garis, catadores de lixo, para colocar gente inexperiente. Não lhe parece isso, não, Cirene? É verdade, tem 25 funcionários efetivos, já que já são treinados para isso. Então, a impressão que eu tenho é que o prefeito está tirando as responsabilidades e passando para frente. Como, por exemplo, a interdição do parque, a interdição do matadouro, agora a terceirização do lixo. A comissão de fiscalização, como é que fica, né, Cirene? Não tem no edital a designação do fiscal, de comissão de fiscalização e prestação de contas do contrato. Quer dizer que esse edital tem muita ilegalidade. Eu espero que o prefeito reveja isso e o promotor veja... Aliás, você está falando isso para o bem do município e dele mesmo. Se ele aplicar bem o dinheiro, ele vai ganhar, vai ser melhor avaliado, o pessoal vai gostar mais. Se ele fizer mal e quebrar a cara, o azar é nele. Bom, para a oposição, não lhe parece? Não, minha grande amiga, Cirene, será. É, para quem falou em renovação e participação da comunidade durante toda a sua proposta eleitoreira, eleitoral, a gente estranha, porque as decisões do prefeito não são participativas. Então, a gente fica preocupado com isso, né? É preciso que haja maior participação da comunidade, maior discussão com as lideranças comunitárias, porque é isso que faz o Muzambim crescer. Ele colocou no edital a migração. O Muzambim tem franco crescimento. A migração está aumentando. A área econômica está indo bem. Não está, gente. A gente sabe que não está. Então, existem algumas coisas que não são verdadeiras. É isso que eu combato. Eu quero a legalidade das coisas. Dizer conto a favor é muito relativo. A gente tem que ver o que está legal e o que não está. Isso, para mim, que é importante. Muito obrigado pela sua participação, Cirene, aqui no microfone do Muzambim.com. Agora nós vamos falar com Cristiano Almeida, filho do doutor Marco Regis, do ex-deputado estadual, do ex-prefeito, o atual vereador Cristiano. Ele vai falar sobre esse problema polêmico, esse edital polêmico, essa licitação polêmica. Tudo o que a Cirene falou, eu não sei se você concorda em grau, gênero e número, ou em parte com a vereadora Cirene Cerávolo. Muito boa noite, meu grande amigo Cristiano. Boa noite, Regis. Boa noite, Muzambim.com. Agora, com relação à limpeza pública, como é que você vê? Você acha exagero uma verba de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 por ano? Você acha que deveria ficar como está, reforçar mais a limpeza pública, que está bem até avaliada, segundo a última pesquisa feita, a limpeza pública está bem avaliada, a saúde está mal avaliada, a educação está bem avaliada, as estradas estão extraordinárias, excepcionalmente bem avaliadas, só a saúde que está mal avaliada. Como é que você vê? Fazer um reforço da limpeza pública, você não acha chover no molhado, não? Meu grande amigo Cristiano. Existem dois pontos que eu gostaria de analisar. Primeiro, a judicialização da política em Muzambinho. Este eu contesto veementemente, porque nós temos meios para debater e discutir. A vereadora disse que era uma renovação, e o prefeito entende que é uma renovação. Eu, pessoalmente, discordo da terceirização do lixo, porque não poderia defendê-lo como um pedetista, um brisolista que sou, nacionalista, eu defendo um Estado forte e presente na sua atuação na sociedade. Então, eu entendo que a Prefeitura deveria se impor e defender a participação na defesa da limpeza urbana, através da limpeza pública. Agora, a questão de legalidade ou não, me parece que a oposição sempre faz isso, cria uma balbúrdia e traz essa judicialização, o que é lamentável para Muzambinho. Então, são dois pontos que eu gostaria de ressaltar, porque houve a participação de cinco empresas, a vencedora do Sertame, Edição João da Boa Vista, e a de Birité contestou. Agora, eu não vejo problemas no edital. Agora, a meu ver, pessoalmente, eu tenho a ideia contrária à terceirização do lixo. Esta é uma ideia que vem do meu berço ideológico, assim como o meu pai, o ex-prefeito, o doutor Marco Reggio Almeida Lima, também é contrário. Eu acho que nós poderíamos negociar e discutir melhor. Este é o meu ponto de vista. O que é isso?